O homicídio que foi registrado no Vale do Aço, na cidade de Coronel Fabriciano, no bairro Caladão, onde um homem de 23 anos foi morto com diversos disparos de arma de fogo. Dois suspeitos foram detidos e um carro furtado, utilizado no crime, foi apreendido. O Miguel Brasta de volta, Miguel, para falar desse crime em Coronel Fabriciano. Isso mesmo, Saulo. De acordo com a Polícia Militar, Nicolas Henrique Courandrade, de 23 anos, é a vítima desse homicídio registrado ontem à tarde em Coronel Fabriciano. De acordo com a polícia, ele estava em um clube, então ele decidiu ir até ao veículo dele e acabou sendo surpreendido por diversos disparos de arma de fogo efetuados por três pessoas que estavam em um carro. Após o crime, o trio fugiu. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas quando chegou, constatou a morte do rapaz. A área foi isolada para os trabalhos de perícia. No local, foram recolhidas 29 cápsulas deflagradas de calibre não definido. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, duas pessoas suspeitas de darem apoio ao crime foram detidas. Essa dupla estava em uma motocicleta. O carro utilizado no homicídio foi apreendido. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o veículo apresenta queixa de roubo em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Portanto, o veículo utilizado no crime, a moto encontrada com a dupla e o veículo da vítima foram apreendidos e recolhidos ao pátio credenciado pelo DETRAN. Portanto, a polícia militar ainda trabalha neste caso para apurar a motivação deste crime e também identificar quem eram as pessoas que atiraram contra Nicolas Henrique. Ainda conforme a PM, o jovem é a sétima pessoa assassinada em Coronel Fabriciano só em 2023. Saulo. Saulo.